Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora começar mais um brinque com a gente? Bora lá! Estamos em uma obra térmica. Aqui o cliente alegou que não tinha umidade, tá? A gente não ia fazer a utilização do bloqueador de umidade, porém ia ser feito piso e rodapé. Removemos os rodapés, olha a situação. Umidade, galera. E tem mais, a umidade não veio sozinha, tava cheio de formiga aqui. Essa daqui é uma parceria que a gente tá fazendo com o Espaço Arquitetura e com o pessoal da Real Floor. Fala aí, Charlie. Vai ficar top ou não vai essa? Essa vai ficar show. Crédito. Então galera, aqui o que que a gente vai fazer? Vai ser sala, cozinha, corredor, dois quartos. Além do rodapé que a gente vai botar, a gente optou também por trocar as guarnições, as vistas, que tava feio na foto, tá? Esteticamente, tava bonito, tá? Quando a gente começou a remover o sol do pé, olha só a situação que tá bem encaruchado, bastante umidade, tá? Então a gente vai fazer tudo o prosseguimento correto, beleza? Primeiramente, depois da limpeza, a gente vai entrar com o bloqueador de umidade, que é o Primer R1, tá aqui, ó, da Quartzolite, tá? No outro dia a gente vem com a sequência do Primer e a massa autonivelante. Finalizou essa etapa, no outro dia a gente já entra com a parte de piso vinílico, rodapé e guarnição. Obrinha estimada aí de três a quatro dias pra entrega. Fechou, pessoal? Vai acompanhando aí pra ver o resultado dela. Valeu!